Com esses números, o mês de julho não vai haver apagão. E se continuar assim, vamos superar essa crise sem nenhum apagão. E a crise americana, se ela chegar aqui, ela lá é um tsunami. Aqui ela vai chegar uma marolinha. O vento podia ser isso também, mas o senhor não conseguiu ainda tecnologia pra estocar vento. O que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu coloquei todos da Petrobras pra me esclarecer por que 5,7% e reajuste quando a inflação projetada pra esse ano tá abaixo de 5.